Música Na primeira parte da matéria sobre o som no cinema, tu conferiu uma entrevista com os cineastas Carlos Gerbasi e Gustavo Spolidoro a respeito do ponto de vista do diretor sobre a sonoridade no filme. Não conferiu e ficou interessado? Então saca só um trechinho. Música Filmes que não tem música nenhuma, aí vai ser 0%, certo? Então não pode ser que não há música com um papel muito... não, tem filmes que não tem música nenhuma. Tu pode assistir essa matéria na íntegra no nosso Facebook. Entra lá, facebook.com.br RadarTV. Nesta segunda parte da matéria, vamos fazer um bate-papo com um desenhista de som e um compositor de trilhas sonoras. Mas o que é o desenhista de som e o que ele faz? Bom, dá uma olhada nesses vídeos. Música Música Tanto o som quanto a música são formas narrativas também, né? Ajudam a contar a história. Por isso que desde o começo do filme, até quando o filme era mudo, até no cinema mudo, se usava logo os produtores, os realizadores de filme e os donos das casas onde eram projetados os filmes mudos, eles sentiam a necessidade, logo imediatamente, eles sentiam a necessidade de colocar sons, algum som. Então, a música foi a primeira coisa que veio e junto com isso alguns elementos sonoros para aproximar da realidade, né? Senão, dava uma impressão muito fantasmagórica. E cada filme tem a sua cara, né? O Tarantino, quem gosta de Tarantino vê que ele adora misturar coisas muito malucas, assim. Tem vários gêneros musicais dentro do mesmo filme e os sons, eles são exagerados. O cara corta a jugular, o sangue voa e tu ouve o som do sangue. Que é um negócio que ninguém ouviria, né? Mas são decisões estéticas que são muito legais. E onde que o trabalho de você se cruza? As duas coisas andam muito juntas, né? Então, como o que que falou? Por exemplo, você tá num momento onde a gente tem que se falar muito. Por exemplo, você tem uma música, pega uma cena de um grande, sei lá, de um filme, o Senhor dos Anéis, onde tem lutas junto com uma música orquestrada, com percussões e tal. E tem gritos, coisas, metal batendo. São vários sons que tem que conviver juntos, né? Então, aí, é um momento de se pensar bem o que fazer, né? Tanto de um lado quanto do outro. Tem que se respeitar muito o que um faz e o que o outro faz. Então, por exemplo, pode ter alguma coisa na orquestração que se elimine em função de valorizar o som das espadas batendo, por exemplo. Ou em outra situação de um vidro, né? Um vidro quebrando, uns tiros, etc. Vou falar também de um filme que a gente fez juntos, né? Que foi o Antes que o Mundo Acabe, da Ana Luísa Azevedo. Que os sons falavam muito com... Se comunicavam muito com a música, né? Foi uma coisa que a gente estabeleceu junto, veio a partir da direção da Ana, que ela pediu que alguns sons da cena evoluíssem para a música. Então, por exemplo, tem muita bicicleta no filme, né? Então, sons de bicicleta, da catraca, que desencadeavam um ritmo e acabavam se transformando em música. Obrigado. Obrigado.